Então, esse é o tema para o Marcos Yank, nosso comentarista de agronegócio aqui na CNN Brasil. Queria que você falasse um pouquinho então, Marcos, qual é a tua interpretação, tua avaliação sobre a quantia de dinheiro, o anúncio do plano e essa pendenga denunciada aqui pelo pessoal da Frente Parlamentar, essa lembrança da taxa de juros muito alta, podendo, de alguma maneira, prejudicar a execução do plano. Bom dia, Marcos. Boa semana, hein? Bom dia, Colombo. Bom dia a todos aqui que estão nos assistindo. De fato, depois de dois meses aí que se anunciava o plano que iria sair rápido ou não, no final vai sair na última semana de junho mesmo, como, aliás, tem acontecido nos últimos anos. Amanhã, dia 27, ele vai ser anunciado no MAPA, no Ministério da Agricultura e Pecuária, e no dia 28, no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Infelizmente, a gente voltou a ter dois ministérios, então a gente vai ter dois planos safras, né? Um mais para a agricultura comercial e tal, e o outro para a agricultura familiar, ainda que essa divisão é meio complicada, né? Mas, enfim, é o que vai acontecer. O que está se falando é em torno de 410 bilhões, como você disse, né? O ano passado foram 340 bilhões, mas a gente tem que lembrar que a maior parte desse recurso vem do mercado de capitais. É o crédito com juros livres, é o CRA, é o LCA, são os fiagros, enfim, é tudo aquilo que vem do mercado de capitais a juros de mercado, né? O que se estima é que a parte da equalização de taxas do governo vai ser da ordem de 130 bilhões, o ano passado foi 110 bilhões, né? Essa parte controlada com equalização de taxas do governo. Portanto, vai sair aí um plano, a gente tem que lembrar que é um ano complicado, porque nos últimos três anos a gente teve preços de commodities agropecuárias bastante altos, fruto da pandemia, da guerra e de questões climáticas, como aconteceu com a Argentina, e agora nos últimos três, quatro meses, os preços caíram muito, derreteram em alguns produtos, né? Caíram 30% na soja em relação a maio do ano passado, 40% no milho, 25% no boi. Portanto, a gente está numa situação de aperto de margens dos produtores e, obviamente, que a taxa de juros que está acima de 13% ao ano hoje, a taxa de juros mais alta do mundo, acaba assustando aí o pessoal que quer juros mais baixos, principalmente para pequenos e médios produtores. Então, a discussão é um pouco essa, que tipo de juro que vai existir esse ano, já que nos últimos anos, mesmo esse juro equalizado, ele acabou crescendo bastante. Hoje em dia fala-se em 10%, 12% e talvez para pequenos produtores 6% a 8% ou alguma coisa assim, mas é realmente essa que é a discussão, qual é que vai ser a taxa de juros dessa parte equalizada pelo governo. Marcos, como é que ficou aquela discussão sobre a destinação do dinheiro? Em determinado momento, me lembro de você ter colocado essa questão aqui, era uma discussão importante, agroecologia, orgânico, grande proprietário, pequeno proprietário, isso foi pacificado ou não? Olha, existe uma vontade do governo muito grande de atrelar os juros, esse crédito, a medidas socioambientais dos produtores. Nesses últimos anos, o que existia de mais importante nessa área era o chamado Plano ABC, Agricultura de Baixo Carbono, que representava pouco menos de 5 bilhões dentro dessa soma de 110, 130 em recursos equalizados. Portanto, era muito pequeno. O que eles estão querendo fazer agora é atrelar juros um pouquinho mais baixos, dois pontos percentuais basicamente, para quem comprovar medidas como a presença de um cadastro ambiental rural na propriedade, que é autodeclaratório, quase todos os produtores têm hoje, mas essa seria uma das medidas, o uso de defensivos e fertilizantes biológicos, os chamados bioinsumos, ações na área de reflorestamento de áreas degradadas na propriedade e também o uso de cobertura verde, que é basicamente você deixar o solo coberto o ano todo, talvez plantando algum tipo de oleaginosa durante o período de inverno, você pode fazer essa rotação. Então, tudo isso seriam as tais medidas socioambientais, fala-se também no cumprimento acima da legislação trabalhista, coisas desse tipo, mas todas elas de muito difícil implementação, uma vez que isso aí tem que chegar lá na ponta e tem que chegar de uma maneira bem objetiva, com coisas claras, e isso realmente é bastante complicado e eu acho que eles vão fazer alguma coisa disso, mas ainda num período de teste, porque é de dificílima implementação na relação dos bancos com os produtores, você tem que ter muita clareza sobre que tipo de indicadores que serão utilizados e como que isso vai ser implementado. Marcos Yank, comentarista de agronegócio da CNN Brasil. Marcos, bom dia, boa semana, nós voltamos a falar. Bom dia, bom dia a todos.